É hora de mudar a história. No ano do seu título mais importante em quase 100 anos de existência, o Sampaio Corrêa terá pela frente mais um grande desafio, permanecer na Série B. Atualmente o Tricolor Maranhense é o penúltimo colocado com apenas 16 pontos em 18 jogos realizados. Para mudar essa situação, o carioca Paulo Roberto Santos, de 59 anos, foi o escolhido para comandar o campeão do Nordeste no restante da competição. Nós sabemos do desafio, inclusive anteriormente ao assumirmos o Sampaio, nós tínhamos uma proposta de um clube que está em uma situação bem semelhante, então é o momento, o momento é esse, e nós não podemos escolher na nossa profissão o momento de assumir uma equipe. Com o novo comandante vieram também o auxiliar Alandotti e o preparador físico Walter Grasma. Não que você vá falar já em reforços, mas fazer aquilo que tem que ser feito para que nós possamos ter um grupo homogêneo, e tendo um grupo homogêneo, de repente você sofra menos quando dá ausência de 3, 4, 5 jogadores como vem sofrendo agora. A nova comissão técnica sabe que a campanha do segundo turno tem que ser muito diferente da do primeiro, que encerra sábado. Dos 60 pontos em jogo, o ideal é somar no mínimo a metade para chegar ao número mágico de 46 pontos, e assim escapar com folga do rebaixamento para a Série C. Nós temos que iniciar já essa recuperação, e o nosso torcedor vai ser de fundamental importância para que nós possamos somar esforços para podermos sair dessa situação. Obrigada, pessoal!